Olá pessoal, hoje vamos fazer uma receita fácil e deliciosa. Para começar, na panela eu vou adicionar 150 gramas de bacon cortado em cubos, mexer e deixar fritar até soltar um pouco o óleo. Feito isso, vou adicionar 1 gombo de linguiça calabresa cortada em pedaços médios, mexer e deixar fritar bem. E aqui já fritou, agora vou adicionar meia cebola picada, mexer e deixar refogar por mais 3 minutos. Pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora vou adicionar 3 dentes de alho friturados, mexer e deixar refogar bem. Feito isso, vou adicionar 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho picado, 2 pimentas de cheiro fatiada, mexer e deixar refogar por mais 4 minutinhos. Agora vou adicionar 1 xícara de molho de tomate, 200 grãos de macarrão tipo parafuso, 1 colher de chá de páprica, 1 1⁄2 colher de chá de pimenta calabresa, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de orégano, água quente até cobrir o nível do macarrão. Em seguida eu vou mexer, tampar e deixar cozinhar entre 5 e 7 minutos, ok? Pessoal, aqui estou fazendo com o macarrão tipo parafuso, mas você pode fazer com o macarrão da sua preferência, tá? E aqui já cozinhou, agora vou adicionar 1 copo de requeijão cremoso de 200 gramas, 200 gramas de queijo mussarela cortado em cubos, 1 caixa de creme de leite de 200 gramas, 1 cebolinha verde picada a gosto, feito isso eu vou mexer até o queijo derreter por completo e ficar bem cremoso, ok? E esse é o ponto ideal, está pronta a nossa receita, fácil de fazer e fica simplesmente deliciosa, agora é só servir. E na hora de servir, você pode servir só o macarrão assim como preparamos, ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto. Aqui eu gosto de adicionar mais cebolinha verde picada por cima e mais queijo mussarela, que só com a temperatura do macarrão o queijo derrete e fica incrível. Meus amores, façam essa receita aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. É uma receita fácil de fazer e que fica muito gostosa. E o melhor é que é feita em uma única panela, você não vai ter aquela trabalheira de lavar aquele tanto de panela suja depois de um almoço ou de um jantar, ok? E essa foi a nossa receitinha de hoje, espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixe seu gostei e compartilhe com todos os seus amigos. Eu sou o Gessiara Almeida do Receitas Brasil. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês, é uma felicidade total em tê-los aqui conosco. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!